Eu tô cansado lá, ó Olé! Olé! Saco, olha aí, pode, ninguém mais Olé, ué! Vé, vé! Ninguém marca? Pega a banca, só de andar, ninguém mais Gordinho, gordinho Volta aqui! Aí, ó Boa Oh, defesa aqui, aqui Aqui Vai, morto No meio dos dois, no meio dos dois Tem que ser o César, né? Vai, 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 vai Fugou, fugou Ah! Ah! Meu Deus! Só calma! Beijo!